E tem-se o seu canal de podcast Como cada história é um sonho e cada sonho é uma história Vamos sonhar, sonhar e sonhar Com sonharhistórias.blogspot.com E lembrem-se, todos temos direito aos sonhos A estufa fantástica Numa tarde, durante o regresso da escola Núria de 8 anos e a irmã Linda de 7 Saltavam felizes Ao chegarem à Rua Pepita Viram caídas no chão Algumas flores muito bonitas E tão bonitas Exclamou Núria Apanhando duas Pois são, concordou Linda Apanhando também duas Parecem flores de princesa Disse Núria Segundos depois, um senhor aproximou-se Eu sabia que tinham de estar por aqui Disse o senhor São muito bonitas Disse Núria Vendo que as meninas seguravam em duas Sorriu Olá Gostam de flores? Perguntou o senhor Sim Respondeu Linda Eu também Gosto muito delas Trato-as o melhor que posso e consigo Disse o senhor É você que cuida delas? Perguntou Núria Sim Sou o jardineiro Que as ajuda a crescer Disse o senhor Adoro mexer em flores Disse Linda Em primeiro lugar Como se chamam? Perguntou o jardineiro Eu sou a Núria Apresentou-se ela E eu sou a Linda Apresentou-se a irmã E eu sou o Tomé Disse o jardineiro Ser jardineiro é difícil? Perguntou Linda Não Trabalhar com plantas É muito bom Para a nossa cabeça Respondeu Tomé Bom como? Perguntou Núria As plantas Têm o poder De nos animar E de nos fazer Sentir melhores Mas é também Graças a elas Que o ar Que respiramos É renovado E purificado Respondeu Tomé É ainda Eu que pensava Que as plantas Só serviam Para enfeitar Disse Linda Servem Para o que vos disse E para muitas outras coisas Disse Tomé Também há plantas más Não há plantas más Há É Algumas Com que temos De ter Mais cuidado Respondeu Tomé Pois Disseram as irmãs Querem visitar A estufa Onde tem as minhas flores? Sim Exclamaram As irmãs Alguns metros À frente Viram uma Grande estufa E Aproximaram-se Lá dentro Viram As mais variadas Flores E plantas Que eram Lindíssimas Aproximando-se De uma Linda Parou A Observá-la Essa camélia É uma das mais bonitas Disse Tomé É mesmo muito bonita Concordou Linda Neste vaso Está uma erva medicinal O boldo Ajuda A Tratar Gastritis E É fácil De tomar Pode ser usada Para fazer Chá E é Ótima Disse Tomé Eu não gosto De chá Disse Núria Eu também não Disse Linda Eu também Eu também não gosto Muito Mas Às vezes Tem que ser Disse Tomé Como sabe isso tudo Sobre as plantas Perguntou Núria A cultura Das Pessoas E Os livros Ajudam muito Respondeu Tomé Quando crescer Também quer trabalhar Com as plantas Disse Linda E O que fazem as outras plantas Perguntou Núria Venham comigo Disse Tomé Seguindo Por um corredor Tomé Mostrava As plantas Esta Não é Muito conhecida É uma planta Que Não gosta Muito Do nosso clima E precisa De muitos Cuidados É O Bonsai Disse Tomé É Muito bonito Disse Núria Pois é Concordou Linda Continuando A andar Chegaram perto De Outros Vasos Estas flores Cor de rosa São As minhas Preferidas Chamam-se Chamam-se Coroas Coroas De rei E quando Juntamos Várias De cores Diferentes Fica Um Efeito Maravilhoso Disse Tomé Disse Tomé Um pouco mais À frente Viram Umas Que Pareciam Bicos De Animais E estas Como se chamam? Perguntou Núria Chamam-se Estrelícias Respondeu Tomé Também São muito Bonitas Disse Linda Percebendo O quanto As irmãs Tinham gostado Das Flores Tomé Apanhou Algumas Estas flores São para Vocês Cuidem delas Com carinho Disse Tomé Entregando-lhes As flores Vamos tratá-las O melhor Conseguirmos Disse Núria De regresso A casa As irmãs Estavam Muito Felizes Nos dias Que se seguiram Núria E Linda Cuidaram Das Plantas E Viram-nas Crescer E florescer Semanas Depois Durante Um Passeio As irmãs Voltaram A passar Em frente À estufa E Tomé Ao vê-las Aproximou-se Olá meninas Disse Olá Responderam As irmãs Que andam a fazer? Perguntou Tomé Andamos a passear Respondeu Linda Tenho novas flores Na estufa Disse Tomé Já lá dentro As irmãs Viram as flores E começaram A Ajudar Tomé A partir daí Núria E Linda Ocupavam Todos os seus Tempos livres Com Visitas À estufa E a ajudar Tomé O que Tornou a estufa As suas plantas Ainda mais Bonitas Como cada história É um sonho Cada sonho É uma história Vamos sonhar Sonhar E sonhar Com SonharHistorias .blogspot.com E lembrem-se Todos temos direito Bons sonhos Real Confraria do Maranho Promovemos A tradição O Luís do Táxi Em Pampilhosa da Serra Serviço personalizado Para mais informações Contacte 967055629 Para todo o mundo Alho Alcides Comércio de Carnes Limitada As carnes mais frescas Da região Sede na rua Castanheira Figueiredo Em Pampilhosa da Serra 235 594 739 Faça já A sua encomenda Grupo Motar Vos Zangões Do asfalto Simples sobre rodas Intenso O seu canal De podcasts No Facebook E no Youtube Estamos sempre consigo Para lhe proporcionar Boos momentos Basiu No enduring Voz Do 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 No